Mas, antes de a gente começar com as perguntas, já recebi algumas aqui, eu quero fazer uma, que é, nesse processo, e aí serve para vocês dois, com a experiência, você na prática, Leandro, você fazendo consultoria para várias organizações, onde você tem o planejamento, você falou, tem o planejamento, tem as parcerias, esse trabalho em rede, e tem as mensagens. Onde trava, na experiência de vocês, ou onde são os gargalos que a gente tem, pensando em quem está construindo o planejamento, que tem que tomar mais atenção para o processo de advocacy e não parar, e o objetivo final ser atingido. Eu acho que o grande desafio é ter um planejamento, desde o início, com a previsão de uma caminhada e um objetivo definido. No campo da atuação dos direitos da criança, quando a gente fala disso, tratando do caso da prioridade absoluta, o grande desafio é a gente afunilar, porque os temas são muitos os temas. A gente está falando de todos os direitos fundamentais e humanos. Então, o nosso desafio é sempre a gente manter uma meta específica e a gente não extrapolar demais, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. Então, acho que é manter o trabalho naquele ponto específico, mas, claro, aproveitando as oportunidades. Acho que a gente, como organização, tem que ter a inteligência de, diante de uma oportunidade, aproveitar a oportunidade e fazer algumas concessões, enfim, e até uma revisão de um planejamento de tempos em tempos. Sem dúvida, acho que você tocou em um ponto muitíssimo importante, que é a dispersão, a possibilidade de dispersão, principalmente quando são causas, são temas muito vastos, muito complexos, como é a primeira infância, você tem, enfim, uma miríade aí de sub-temas e etc. você se perder ao tentar colocar muitos objetivos ou por falta de planejamento. Então, aí tem um ponto principal que, geralmente, não é que trava, eu diria que faz com que as estratégias fiquem pelo caminho, faz com que elas não avancem, não por travar, mas simplesmente por dispersar aquela energia. E eu acho que, acredito que a falta de planejamento coordenado e revisões periódicas, como a Bela falou, é muito importante, faz toda a diferença para ter isso. E, por fim, parceiros certos, porque é difícil a gente trabalhar em grupo, todos nós sabemos, e quando a gente fala de uma estratégia de longo prazo, estamos falando de, no mínimo, 10 anos para frente, a gente precisa pensar e escolher muito bem que tipo de parceria que a gente quer, que tipo de parceiro que a gente quer e se aliar aos parceiros certos, que nos trazem, que nos tragam recursos, mas também que seja fácil trabalhar com eles. Só fazendo um parênteses, acho que é interessante você falar sobre parceiros, porque quando nós saímos com o projeto do começo da vida, e fomos buscar os parceiros, quem seriam esses parceiros, a gente apresentou o projeto para a Maria Farinha, e aí o Alana, que faz parte, são empresas juntos, eles trabalham, voltou para a fundação e falou, não, a gente não só acredita nesse potencial, dessa como ferramenta, mas a gente quer entrar como parceria. E são parcerias muito complementares. Instituto Alana e Fundação Brasileira são organizações muito diferentes. E a gente se complementou e aprendeu muito nesse processo de entender onde a gente potencializa os nossos pontos fortes, onde a gente consegue minimizar os desafios de sermos tão diferentes, um muito acelerado, muito proativo, a gente muito de planejamento, muito... Então, foram várias conversas, o Marino está aqui olhando para mim, foram momentos de muitas emoções. E nessa parceria, quando a gente depois foi atrás da Fundação Bernard Van Leer, foi por quê? Porque a gente precisava de mais mundo ainda. O filme já estava internacional, mas quem mais podia ajudar a gente a levar esse filme ainda para um patamar maior como ferramenta de advocacy? E aí chamamos Van Leer. E quando o projeto estava pronto, a gente sentou e pensou, a gente precisa de um parceiro muito poderoso o que ajude a gente a fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis no mundo. E aí foi quando o Unicef entrou no processo. Então, o Unicef foi o último parceiro para entrar no processo, e hoje o filme está em 52 países, graças a um trabalho muito forte que o Unicef tem feito, em parceria com a Lana Van Leer e a Fundação, de levar a mensagem longe. E aí isso somado a ferramentas que possibilitem que as pessoas acessem esse conteúdo de um jeito fácil, então o portal, o videocamp, etc., ajudam na estratégia. Então, foi interessante você falar, porque a gente está vivendo isso nesse momento. Mas vamos lá. Isa. No caso do transporte escolar, não foi pensado primeiramente um trabalho com as prefeituras para diagnosticar a situação de levar a estratégia de melhoria antes de acionar o Ministério Público? Por que ir direto para o Ministério Público? Porque justamente os nossos stakeholders, o nosso público estratégico, são os operadores do direito. Esse é o foco da nossa atuação. Então, e nós também não teríamos condições estruturais mesmo de falar com as prefeituras todas. Imagina, nós temos mais de, no país, 5 mil prefeituras, mais de 5 mil prefeituras no país. Ainda que a gente escolhesse um estado específico, nós também não teríamos como ir para todas essas prefeituras e conversar com elas. Então, a parceria com o Ministério Público, ela potencializa essa atuação, ela dá o que a gente chama de escala, ela aumenta o âmbito de atuação. Então, o Ministério Público, obviamente, ele não vai, às vezes, especialmente quem é de fora, do direito, fala em Ministério Público, já se apavora. Ele não vai sair processando todas as prefeituras do estado. Obviamente que não é isso. Mas ele tem condições de enviar um ofício e ele tem autoridade para fazer isso, que, obviamente, o Instituto Alana não teria. A gente poderia mandar uma carta, uma notificação, com base em uma lei de acesso à informação, na LAIC, prever isso. Mas é muito diferente uma organização da sociedade civil mandar uma carta para uma prefeitura para saber como é prestado um determinado serviço e como o Ministério Público recebe a resposta a um ofício. Então, ele, num primeiro momento, vai enviar esses ofícios com essas perguntas. E aí, quando ele identificar que em algum determinado município há, de fato, um problema, aí ele inicia um processo investigatório. E aí, se ao longo desse processo investigatório ele entender que aquilo não era só uma fumaça, mas é de verdade um problema, aí ele passa a atual. E lá na frente, se ele achar que é o caso, aí ele pode até acionar. Mas até chegar nesse ponto, tem uma série de passos que ele pode dar, inclusive nessa conversa direta com a prefeitura. Porque o foco da atuação do prioridade, e acho que de todos os operadores que estão no direito hoje, não é a judicialização. Porque nós sabemos que os nossos tribunais estão lotados de processo. Se a gente conseguir resolver as questões de outras formas e levar para o âmbito do judiciário aquilo que for realmente necessário, a gente vai ter um resultado que, muitas vezes, é até mais rápido e mais eficiente. Então, com esse pensamento, de novo, recurso, possibilidade de fazer acontecer... Não sei se você quer adicionar alguma coisa. Não, eu queria adicionar justamente a importância que ela colocou de ter o Ministério Público junto, ou seja, olhar para uma necessidade que a organização tinha, ou seja, precisamos acionar prefeituras, são muitas, e a gente não tem um poder de solicitar a resposta, vamos dizer assim, tão fortemente quanto um parceiro, como o Ministério Público teria. Então, primeiro de tudo, o planejamento, de saber que precisava ser assim, e segundo, a escolha certa do parceiro correto, que tem esse poder de enviar um ofício e receber a resposta prontamente, na medida possível. Gente, eu sei que o meu tempo está estourando, então, eu tenho mais perguntas, mas eu vou fazer só mais uma, porque já estão mostrando a luzinha vermelha aqui. Eu acho que essa é um pouco mais específica, Isa, da ETI, do Hospital Pequeno Príncipe. O Instituto Alana trabalha pró-doação dirigida, e a FIA, Conselhos de Direitos, para que as ONGs consigam captar com renúncia fiscal para os seus projetos aprovados nos conselhos? E, se sim, como é que você vê a continuidade e a facilitação disso com o novo marco legal? A gente não tem essa atuação. Pode ser até uma atuação que a gente possa entrar. O que nós estamos vendo diante de todo o cenário, e também de muito do que foi falado ontem, é que é cada vez mais imperioso, mais importante que a gente se debruce no tema de orçamento. Então, essa é uma lição de casa nossa, agora, do Prioridade Absoluta. A equipe do Prioridade é uma equipe de advogados, então, nós temos uma certa dificuldade de lidar com números. Então, a gente... Mas é um tema que a gente vai começar a se debruçar. Existem já alguns trabalhos bem interessantes nessa área. Enfim, a gente precisa fazer um planejamento, mapeamento, enfim, tudo isso. Mas deve ser uma área de atuação que o Prioridade Absoluta deve apresentar o quanto antes. Porque a gente percebe que o tema da Prioridade Absoluta, ele passa necessariamente pela questão de orçamento. Então, no campo das políticas públicas. Então, aquilo que a gente puder, de alguma forma, contribuir junto com o poder público, enfim, para o poder público, em prol da garantia dos direitos da criança, a gente vai fazer. Mas a gente ainda não faz isso. Mas eu estou aqui, já até publicamente, me comprometendo, porque esse é o tema que, enfim, nós estamos nesse momento de revisão, de planejamento, e esse é o tema que aparece em primeiro lugar. Deixaram fazer mais uma pergunta. Leandro, você falou das mensagens e trouxe até o case dos Estados Unidos com um vídeo como mensagem, onde ele traz, você fala, escolha mensagens importantes, etc. E a Isa também falou sobre a ação, permitir que a pessoa, quando você enviar a mensagem, entenda o que ela tem que fazer. Queria que vocês explorassem um pouco mais isso, a importância de você ter uma mensagem muito clara e, quando está envolvendo o público na frente, que ele entenda onde ele pode, o que é esperado dele, para um processo de sucesso de advocacy. Eu acredito que a construção dessa mensagem, um dos pontos primordiais, é justamente, eu falei alguns outros pontos ali, de ela ser clara, concisa, voltada para o positivo, para a resolução da ação, mas uma das coisas fundamentais é também ser propositivo, ou seja, você conseguir entender o que é para, o que você tem que fazer como grupo. E, por isso, tem aquelas sub-mensagens, porque, às vezes, você precisa mandar mensagens específicas para alguns grupos da sociedade. Então, às vezes, para o legislador, você quer que ele tome uma ação, naquela mensagem você já adequa, coloca ali alguma coisa voltada para essa ação. Para outro grupo, você quer que aquele grupo se mobilize, ou, por exemplo, se a gente está falando da academia, você quer fomentar pesquisa e desenvolvimento naquele tema, e isso é uma atividade advocacy, quando você pensa a estratégia como um todo, é pressionar o legislador, mas fomentar pesquisa e desenvolvimento, conhecimento, ou awareness, conscientização sobre o tema. Então, para cada grupo desse, você adapta a sua mensagem, e aí com técnica de comunicação e etc., para que ela seja clara, concisa e voltada para a ação, e para a ação daquele grupo que você está querendo atingir ou mobilizar. Eu acho que o grande desafio é mobilizar as pessoas a saírem daquela zona de conforto e fazerem alguma coisa. A nossa experiência em outros projetos, em outros programas que nós temos no Alana, mostra que muitas vezes as pessoas saem sensibilizadas de uma palestra, de um evento, muitas vezes de um audiovisual, a gente trabalha muito com audiovisual, mas passou um tempo, já esqueceu aquele assunto, já passou, enfim. Então, como que a gente consegue transformar essa energia toda numa ação? Esse é um grande desafio. Isso não é fácil, não é simples. Também por isso, uma escolha do Prioridade Absoluta foi esse público de operadores do direito. Então, é claro que a gente gostaria de trabalhar a sensibilização sobre o tema da Prioridade Absoluta com toda a população brasileira, seria incrível, maravilhoso, mas teria uma questão de recurso, uma questão de recursos humanos, enfim. A gente acabou fazendo esse foco, mas também porque nós entendemos que porque a gente queria, seria mais fácil mobilizar atores que têm familiaridade com o sistema de garantias, o direito e o judiciário. Então, que as decisões judiciais na área da infância, elas sejam cada vez com melhor qualidade, que a atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública também, que os profissionais que atuam nessa área também tenham esse olhar da importância do que eles estão fazendo, como que o reflexo que as ações, as decisões que são tomadas, elas acabam tendo na vida de crianças, daquela criança individualmente, da sua família e do entorno e de toda a nossa sociedade. Então, também por isso que a gente acabou fazendo esse foco. Mas eu ainda acredito que esse é o maior desafio, é tirar a pessoa daquela zona de conforto. Então, como que eu consigo convencer, por exemplo, um profissional da área do direito que não atua na infância, por exemplo, um advogado, eu sou um advogado da área trabalhista, eu não atuo na área da infância, mas como que eu posso contribuir? E a gente faz muito essa conversa através das parcerias com a OAB, por exemplo. Então, advogado trabalhista? Então, se você tiver um caso de trabalho infantil, uma empresa que você advogue para essa empresa, que você tenha notícia, você pode fazer esse trabalho junto à empresa, eu sou um advogado de família, então, numa separação, em vez de ficar fomentando que a criança seja colocada como moeda de troca naquela atuação, você pode ter uma posição que olhe para a criança nessa situação. Então, isso é uma coisa que é mais simples de ser feita. É mais difícil se você tiver um caso, ainda vou pegar o advogado, que acho mais fácil falar porque eu também sou advogada, me sinto mais confortável, mas um advogado ir falar para ele, poxa, você viu que na tua comunidade, no teu bairro, a escola pública ali está com algum problema, sei lá, quebrou o teto, o telhado, caiu ali, uma árvore caiu em cima, aquilo está demorando, por que você não toma iniciativa e vai falar com a prefeitura e vai fazer uma carta, você conhece esses meandros, como fazer uma carta, como fazer uma notificação, aí já é mais difícil, porque aí a pessoa tem que sair da zona de conforto dela e fazer uma atuação direta. Então, é um trabalho longo, é um trabalho de longo prazo para que essa sensibilização se transforme em uma verdadeira mobilização. Gente, queria agradecer mais uma vez, agradecer a Leandro, a Isabela, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer, então, finalizar, agradecer a todo mundo, agradecer a vocês, principalmente por agir em um tema tão relevante, tão importante, tão urgente como é esse da primeira infância. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, com você, Isabela, com você, Roberta. Obrigado. Obrigado.